Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu consegui conquistar mais de 220 mil seguidores no Instagram. É uma coisa que me perguntam muito, me pedem muitas dicas. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra conversar melhor com vocês sobre isso. Então assistam até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar. A primeira coisa que eu queria falar, principalmente pra você que pretende trabalhar com as redes sociais, é que quantidade não é o mais importante. Não se apegue ao número de seguidores. O mais importante é a qualidade deles, é o relacionamento que você cria com eles, a sua credibilidade, a confiança deles em você. E isso é o mais importante, não é quanto mais melhor. Não existe isso. Enfim, pra vocês conseguirem crescer no Instagram, é muito importante que você tenha um nicho. Ana, o que é um nicho? É basicamente o seu assunto. O que é que você vai falar? É sobre moda? É sobre vida saudável? É sobre viagens? Você precisa definir isso, porque é bem difícil você conseguir crescer só sendo bonita. Tirando selfie, fazendo pose, porque as pessoas, elas querem seguir alguém que vai agregar algo a elas. Elas querem ver conteúdo, dicas, enfim. Então é importante você definir o que é que você vai falar. E melhor ainda, se você conseguir definir um sub-nicho. Por exemplo, você definiu o que vai falar sobre viagens, que é o que você ama. O nicho tem que ser algo que você se identifica, que você ama, que você gosta de falar sobre, enfim. O seu nicho é viagens e o seu sub-nicho é viagens nacionais. Então, você especificou bem. As pessoas que vão se identificar com isso, que querem esse tipo de conteúdo, elas vão te seguir. Ah, mas Ana, eu quero falar de tudo. Eu quero que meu nicho seja estilo de vida. Bem, é possível, tá? Não vou dizer que não é. É possível. Eu só acho um pouco mais difícil. E assim, depois que você conquista um público, já conquista um bom número de seguidores, é natural que as pessoas vão querer conhecer mais sobre você, sobre a sua vida. Então, você vai conseguir falar de tudo. Mas no começo, é importante você definir um assunto, né? É bom você especificar. Agora, vamos para o meu caso, né? Minha situação. Eu tinha um Instagram pessoal, que eu postava minhas fotos, enfim. E era bem pouco, eu mal postava. E eu decidi que eu queria, primeiro, participar de alguns desafios fitness que tem, sabe? Tipo, 20 dias, 30 dias, que você precisa postar suas refeições, treinos. E também queria ajudar as pessoas de alguma forma. Eu via que eu tinha muitas dicas, eu sabia várias receitinhas e eu queria compartilhar isso. Mas no meu pessoal, eu não via muito sentido em postar lá. Porque as pessoas não me seguiam para ver isso. As pessoas me seguiam para ver minhas fotos, no meu dia a dia. E não esse tipo de conteúdo, sabe? Então, eu decidi criar um Instagram para isso. Então, eu fiquei com o meu Instagram pessoal e um Instagram que eu postava, basicamente, os conteúdos dos desafios que eu estava participando. Eu participei, acho que, de dois, se eu não me engano. E receitas, refeições. Basicamente, o meu Instagram era receitas e minhas refeições. Primeiramente, começaram a me seguir os participantes do desafio que eu estava. Todo mundo se seguia. E eu era uma pessoa muito ativa. Eu postava umas duas vezes por dia no feed. Eu tentava sempre fazer alguma receitinha nova ou dar alguma dica. Legal! Bem louco! Empolgante! E também, sempre estava curtindo as fotos das pessoas, comentando. Não comentando, tipo... Me segue que eu sigo de volta. Não, era um comentário sobre a publicação, um comentário relevante, sabe? Não era qualquer coisa só por comentar. Não. Também comecei a seguir pessoas que falavam do mesmo assunto que eu. Fitness, refeições, receitas. E fui tentando criar um relacionamento com elas. E com isso, eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Mas eu acho que o que mais influenciou foram as minhas postagens. O conteúdo que eu fazia, receitas, tudo isso. E aos poucos, eu fui criando coragem de aparecer. Porque era basicamente só comida, meu Instagram. E eu fui criando coragem também de fazer outros tipos de conteúdo. Por exemplo, treino. Antes e depois, eu estava fazendo comparações do meu corpo. Antes de eu entrar na vida saudável. E depois de eu entrar na vida saudável. Mas eu sempre tentava postar o conteúdo relevante. E essa é a dica. Faça um conteúdo que as pessoas vão querer compartilhar. Que vai ajudar elas de alguma forma. Que vai ensinar algo. Que vai agregar algo na vida das pessoas, sabe? Pode postar foto sua também, fazendo pose. Não tem problema. Mas priorize conteúdo relevante. E assim, eu acho que desde o começo, eu tive conta comercial no Instagram. Não sei se é esse o nome que dão. Mas é aquela conta que você consegue ver as informações do seu post. Por exemplo, alcance, compartilhamentos. Quantas pessoas te seguiram a partir daquele post. E eu fui analisando os conteúdos que as pessoas mais gostavam. Por exemplo, antes e depois. Receitas saudáveis, doces. E fui reproduzindo mais vezes. Porque era aquilo que o meu público queria ver. Então, se era aquilo que eles queriam ver, eu reproduzia. Porque a gente não cria conteúdo pra gente. A gente cria conteúdo pras outras pessoas. Então, analise o seu público e reproduza mais vezes. Outra dica muito importante que eu sempre tentei seguir. E aos poucos eu fui aprimorando, né? Eu ainda estou aprimorando, aprendendo sempre. É ter um perfil atrativo. Por exemplo, ter uma boa foto de perfil. Ter uma biografia que fale sobre você e sobre o que você poste. Sobre o seu nicho, subnicho. Por exemplo, uma biografia. 23 anos. Fortaleza. Escorpiana. A pessoa vai, tipo... Tá, mas ela posta sobre o quê? Entendeu? É diferente de uma biografia de... Estilo de vida saudável. Receitas e dicas. A pessoa, quando entra no seu perfil, ela já sabe o que é que você fala ali. O que é que você posta. Então, às vezes, ela nem precisa rolar pra ver suas fotos, seus vídeos. Na biografia, ela já sabe se interessa a ela ou se não interessa a ela. Se interessar, talvez ela já siga logo, sabe? Porque é um conteúdo que ela quer ver. Então, tem uma biografia que fale sobre o seu conteúdo. E, claro, né? Pode estar conteúdo de qualidade. Fotos boas, com iluminação legal. Vídeos bem editados. E isso tudo você vai aprendendo com o tempo, tá? Não tente perfeição. É melhor feito do que perfeito. Mas dê o seu melhor nisso. Outra dica muito, muito importante, que parece um clichê, mas é verdade. Seja você. Porque se você ficar tentando ser outra pessoa que você admira, por exemplo, todo mundo vai seguir aquela pessoa e não você. Você tem que dar motivos pra pessoa seguirem você. Então, mostre quem você é, sua personalidade. Tente não mudar o seu jeito. E, claro, que você pode ter inspirações. Mas, tente fazer do seu jeito, sabe? Dê o seu toque especial. Que é isso que vai fazer o seu conteúdo ser único. Por último, mas não menos importante, tenha paciência. Realmente, dar trabalho requer dedicação. Mas, se for da sua vontade, se é isso que você quer, não desista. Persista nisso. No começo, eu confesso que eu até desacreditei um pouco. Mas, eu não desisti. Sabe? Eu fui tentando, tentando, melhorando, analisando, sendo ativa. Tentando criar conteúdos de qualidade. E, deu certo. Se eu consigo, você também consegue. Mas, é preciso realmente persistir e ter paciência. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, por favor. Que eu tô sempre postando conteúdo legal, meu dia a dia, dando dicas. E, deixe um like e se inscreva no meu canal também, tá bom? Um beijo.